Qual seria a forma correta de falar e escrever? Água é bom ou água é boa? Água é necessário à saúde ou água é necessária à saúde? Bem, anote essa dica que ela é valiosa. Tudo depende se houver o determinante A antes das palavras água. Por exemplo, se neste caso água é bom não tiver o determinante, vai ficar no masculino. Agora, se eu incluir o determinante, por exemplo, a água, aí sim eu tenho que levar para o feminino. Portanto, água é bom e a água é boa. A mesma coisa ocorre com os outros dois exemplos. Água é necessário à saúde. Como não tem o determinante A, vai ficar no masculino. Agora, quando tiver o determinante A, a água é necessária à saúde. Aí, neste caso, ficará no feminino. Portanto, tudo depende do determinante. Sabe essa dica, compartilha com os amigos e não é demais.